Hoje é dia de São João, somos meninas peneirá A festa é animada, vamos passar e avançar Hoje é dia de São João, somos meninas peneirá A festa é animada, vamos passar e avançar Balança a menina, pra cá, balança a menina, pra lá Balança a menina, pra cá, deixa a peneira me cantar Deixa a peneira, no som, dê uma volta Vem cá, deve ter pressa, peneira, forte logo a peneira Peneira, peneira, peneira pra cá, peneira pra lá Peneira, peneira pra cá, peneira, peneira pra lá Jove a pipoca, pra cima, forte logo a peneira Elas pulam, 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 peneira, peneira pra cá, peneira, peneira pra lá Hoje é dia de São João, somos meninas peneirá A festa é animada, vamos passar e avançar Hoje é dia de São João, somos meninas peneirá A festa é animada, vamos passar e avançar Balança a menina, pra cá, balança a menina, pra lá Balança a menina, pra cá, deixa a poeira levantar Deixa a peneira, no som, dê uma volta Vem cá, deve ter pressa, peneira, forte logo a peneira Vem cá, deve ter pressa, peneira, peneira pra cá, peneira, peneira pra lá Jove a pipoca, pra cima, forte logo a peneira Elas pulam, 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 ninguém pode ser lá Vem cá, deve ter pressa, peneira, peneira pra lá Vem cá, deve ter pressa, peneira, peneira pra lá Peneira pra cá, deve ter pressa, peneira pra cá, peneira pra lá Tchau, tchau.